Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra Pega a visão que aqui na favela o ritmo tá quente, tá descontrolado Moleque portando as naves, lançamento as mina provocando, dançando o quadrado Batindo ao lazer, não vai faltar, fica numa onda só de curtição Pega a novinha quicando com a vibe, batendo a buceta e a dada no chão Loucura que essas mina deixam os mano contente Vem pro baile sem calcinha pra poder dar pra gente Loucura que essas mina deixam os mano contente Vem pro baile sem calcinha pra poder dar pra gente Loucura que essas mina deixam os mano contente Vem pro baile sem calcinha pra poder dar pra gente DJ G de novo, porra Pega a visão que aqui na favela o ritmo tá quente, tá descontrolado Moleque portando as naves, lançamento as mina provocando, dançando o quadrado Batindo ao lazer, não vai faltar, fica numa onda só de cutição Pega a novinha, quicando com a vibe, batendo a buceta e a dada no chão Loucura que essas mina deixam os mano contentes Vem pro baile sem calcinha pra foder da pendiente Loucura que essas mina deixam os mano contentes Vem pro baile sem calcinha pra foder da pendiente Loucura que essas mina deixam os mano contentes Vem pro baile sem calcinha pra foder da pendiente Ali, 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 ali DJ G de novo, porra Ai droga Tá barulhando os quatro cantos da favela Ali, 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 ali